Agora, enquanto vocês estão falando de Keké, que essa possibilidade não tem, Norberto chegou e foi apresentado, né Vitor? E ele já Keké jogar também, viu Bel? Nossa, Péricles, Péricles, vambora Péricles, vamos ouvir então o Norberto, certo? É isso aí Bel, vamos ouvir o Norberto. Quando chegou o convite do Cruzeiro, conversei com minha família toda, a gente foi conversado no CSA também, a gente resolveu tomar a decisão, foi tudo resolvido da melhor maneira possível. A questão do Mozart aqui também é um fator que pesa, eu já trabalhei com ele, eu conheço o estilo de jogo dele, é um estilo de jogo que bate, que cabe com as minhas características, e isso tende a que eu possa render mais dentro de campo ainda. E eu acredito no projeto do Cruzeiro, acredito no time que está sendo formado aqui para que a gente possa conseguir esse acesso aí no final do campeonato. A minha expectativa é que o Mozart possa encontrar equilíbrio, ele até mostrou isso, né? Ele mostrou que é uma equipe mais equilibrada, não é uma equipe que ataca tanto como a equipe do Felipe Conceição, mas atacava e ficava muito exposto lá atrás. Então agora uma equipe mais equilibrada, preocupado mais com o sistema defensivo, vamos torcer para que tudo dê certo, para a gente sair dessa aí, porque tá, ô, irmão. Fala, Vitinha.